Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com as nossas sementinhas dos coleus, mostrei já na verdade a gente começando a fazer o replantir para lá e hoje a gente vai estar dando seguimento aqui, eu vou falar mais algumas questões, a gente sempre está falando uma coisinha aqui, outra ali, outra lá, falta parte no vídeo, é terrível, e você comenta se ficar com alguma dúvida a gente responde por lá depois. Vou estar falando algumas particularidades desse processo do plantir da semente, tem seus prós, seus contras, tem várias questõezinhas na verdade, a gente fez várias espécies, esse ano eu fiz separadamente, a semente foi colhida individual de uma espécie plantada separado, com a identificaçãozinha de cada um, para quem segue aí, eu já falei no outro vídeo, que nessa fase ele me facilita o ver a planta, conforme está ali a planta da mãe, aí aqui a gente tem os filhos dela, naturalmente eu consigo ver as diferenças, fica nítido, e os que vem parecidos lá com ele, vai crescer, vai evoluir, vai ficar igualzinho, aí a gente já tira nessa fase, esses assim muito parecidos, não teve uma coloração bonita, eu consigo selecionar exatamente os que são bem diferentes, facilita bastante o trabalho. O pessoal tem pedido na verdade, para eu enviar a semente assim, separadinha, não rola galera, porque realmente, algumas espécies sim, a gente colhe aqui a semente, 55, aí eu semeei ele aqui, a gente vê vários, que são muito parecidos com ele, esses pintadinhos, que é aquele formatinho ali, está vendo? Vai sair vários, então, tem uns completamente diferentes, que é o que eu estou buscando aqui, no meu caso, mas a pessoa que fez o pedido desse tipo, que era uma semente da espécie tal, me passou uma lista de números, impossível, na verdade, porque, olha que coisa linda, e fica depois igual aquele lá, tá galera, o 55 tem uma fase de coloração dele, ele fica bem rosado, bem bonito também, mas eu vou estar tirando e separando um pouquinho por ali, né, mas conforme eu vim falando, pessoal, o que que aconteceu? Um exemplo por aqui, o 59, é aquele coleus super vermelho, é um coleus realmente magnífico, esse estaquinha foi plantado ontem aqui, tá galera, só para vocês compreenderem, plantela ontem um momento antes de arrancar o canteiro dela, tadinha, é, aqui, as sementinhas dela é essa, né, ó, tem um númerozinho, código ali, você pode notar, ó, vermelho, completamente vermelho, que poderia ser aquela espécie, ó, tem aquele um ali, o de cá já tem uma bordinha, tem um outro vermelhinho aqui no meio também, ó, se bem que já vem saindo um verdinho, a pontinha lá, ele muda de cor nessa fase, lembra que a gente sempre fala, ele chega a esse ponto, ó lá, vai sair verde agora, então é muito difícil, a gente colher uma semente, imagina nesse caso, eu faço isso, eu colho a semente, falo para cliente, não, é o 59, mando lá, 10 sementes, 20, sei lá quantas, qual a chance de nascer, esse aqui, entende, olha quantas sementes foram plantadas, aí acontece muito isso, e não é só com ele, tem várias espécies que fazem isso, tem outras que nascem muito assim, parecidos, igual a mãe ali no caso, vem muitos parecidos com a mãe, mas teve cruzamento, galera, com várias espécies, tinha 300 plantas florinas, ficando junto, aí você imagina, o inseto cada dia polinizou em um, polinizou nela, polinizou em outra nela, outra nela, aí tem cruzamento com tudo, naturalmente vai vir de todas as cores, mesmo que se separe a espécie, outras nasce quase tudo igualzinho, vou mostrar para vocês um ali, que nasceu 90% ou mais, que é igual a ela, igual a mãe, repara aqui para vocês, olha, eu nasceu 39, esse colhéus aqui verdinho, ele é um colhéus bonito, ele fica bronzeado depois, o dinho já foi plantado há uns dias, né, que é aquela primeira fase que eu replantei, vocês podem notar, olha, que quase tudo é ele, tem uns diferentes, né, mas praticamente tudo, olha quantas sementes foram plantadas, e pouquíssimos são diferentes, aí sim, seria um caso, coletou essa semente, é essa espécie, ok, mas mesmo assim vai ter os diferentes no meio, ela tem cruzamento sempre, outra que nasceu bastante, bem parecido também, foi esse carinha aqui, olha, super pretão, olha os filhotinhos dele, olha, 94, olha, é super pretinho, aqui eu vou selecionar, galera, vou tirar o mais preto que eu encontrar, e vou pegando esses assim, diferentes, ainda vou tirar mais alguma coisa daqui, apesar de eu já ter plantado esse lote aqui todinho, é ele, olha, e a gente vai buscar os diferentes, nasce de todo tipo, olha esse que bonitinho, tem muito colhéus lindo, galera, se desenvolvendo, mas quando eu plantei, eu até comentei um pouco depois aí, quando eu fiz o plantio daquela do Mix, é uma bandeja muito pequena, uma celulazinha muito pequenininha, e acaba que ela está tendo dificuldade em estar crescendo, eu já vou ter que estar fazendo já o replanteio dessa muda daqui a pouco, mas é bem bacana, galera, eu gostei muito desse formato separadinho, ele realmente me ajuda muito a estar visualizando ali o que é diferente, o que é igual, hoje vou estar plantando mais alguns, vou estar fazendo na bandeja, olha, maior, a bandeja com a célula mais funda, com mais substrato, aí essa paradinha, olha, o número 100, e eu vejo os filhos, olha, que coisa linda, diferente, olha, um outro preciso lá com 55, deve ser um cruzamento dele, estavam próximos, e eu vou separar, olha, buscando aqui, galera, os diferentes, sempre tem uns muito bonitos no meio, que nem parece, você olha assim, olha, nem parece, isso no meio de um Mix fica super difícil da gente enxergar, tem esse detalhe também, mas eu vou buscar os diferentes, fazendo ele nessa bandeja aqui, um pouquinho maior, conforme eu mostrei, vai me dar um pouquinho mais de tempo para eu estar separando aqui o 126, depois, olha, vou dar um pouquinho mais de tempo para eu estar replantando depois essa muda, mas eu vou tirar, de fato, desse pote e passar para a bandeja só um pouquinho, na verdade, conforme a bandeja é maior, tem menos células, eu vou fazer menos muda, tirar menos do que eu tirei ali, naquele lote que eu fiz ali, mas eu vou escolher um pouco melhor, né, e vou pegar realmente os mais top, ela desenvolveu um pouquinho mais, eu deixei também ela passar um pouquinho para ela crescer um pouquinho a mais, mais, o ideal, na verdade, seria uma fase assim, olha, que o mudinho já tem, já é um crescimento, aqui também é outro que veio bastante parecido com a mãe ali, olha, o 175, vocês podem observar, olha, tem vários que são parecidos, esse é praticamente idêntico, esse aqui, tem um outro ali também que aí puxou mais para um vermelho, tem uns que são completamente vermelhos, tem uns tipos de folha repicada, diferenciada, muita plantinha bonitinha aí, e eu vou estar separando, galera, replantando tudo, mais um tanto aqui e mais um monte lá dentro, lá está tudo lá para replantar, e eu fiz o potinho ontem, né, com as mães de cada semente que eu plantei, a mãe, né, galera, e o pai é desconhecido, tinham 300 lá junto, lembra, daí vem assim, conforme vocês estão vendo aí, é uma planta roxa, que no fim, ó, igual a ela mesmo, pode virar ser esse carinha aqui, esse outro assim, os mais escurinho ali, está vendo, ó, mas no geral, ó, é vários diferentes, muito puxou, muito para um verde, apesar que ela tem um verdinho aqui lindo no meio da folha, aí é isso daí, em questão de umidade, galera, nessa fase a gente replanta a mudinha, não deve estar molhando muito constante, deve deixar ela dar uma meio murchadinha, pedir água, aí você molha, se a mudinha não está pedindo água, está assim, prumadinha igual está aqui, toda bonitinha, aí você fala, não, vou jogar água, aí molha, aí você não esperou, ela pediu água, ela está sempre úmida, 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 ela começa a ter problema, apodrecimento, raiz, mesma coisa aqui na bandeja, você vai esperar, quando você ver que a mudinha está com sede, está baixando folha, está começando a pedir água, vem e molha, é muito importante prestar atenção nesse detalhe, ali a bandejinha é muito pequena, aqui dentro o calor é extremo, e ela está demorando um pouquinho a se desenvolver, tem muito pouco substrato, eu logo vou estar passando elas, assim, para o pote 11, começar a acelerar isso aqui, galera, que eu ainda vou fazer mais um tanto lá dos outros, e eu vou mostrando para vocês aí, o desenvolvimento dela ao longo do tempo, não deixe de se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho das notificações, para você estar acompanhando, olha que coisa linda isso aqui, o filho ali, olha, do número 3, fantástico também, ele mesmo também é outro aqui, igualzinho mesmo, só uns dois ou três, o resto é tudo diferente, até pintados saíram, para você que acompanha, galera, o nosso trabalho, compartilha aí para os amigos, para quem gosta de planta, quem coleciona, venha conhecer o nosso trabalho, é super bacana, é super importante, se você quiser estar comprando a nossa semente, também esses dias está disponível lá no site, acesse no site jpmudas.com.br, adiciona a sua semente no carrinho, e aquele bônus especial, para você que segue até o final do vídeo, esses dias, está com o cupom 30OFF, adiciona lá 30OFF, no cupom de desconto, vai te dar 30% de desconto, esses dias lembrando, que não está tendo nenhuma estaca, o canteiro a gente tirou, está naquela fase de renovação ali, replantei, e logo está replantando, tudo assim como o jeans, é bem bacana. Obrigadão a todos, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.